Começou bem, primeiro lance, foi fauna. Não foi falta, não foi falta. Arbitra... Olha só a bola, velho. Nossa, deu na canela do cara, o pé dele, o pé direito. Que canela, só me engana na bola. Ele deu com o pé podre. Se der, agora... Espera aí que eu vou resolver. Espera aí que eu vou resolver. Tudo bem, deu a falta. Agora o gol completamente impedido. Você estava impedido, né, Toledo? Completamente não. Agora, se fosse pro América, ele anulava. O América não vai ganhar mais nada aqui com a arbitragem mineira. A diretoria do América tem que se posicionar. Nós só fomos campeões em 2001 porque a arbitragem era do Paulo Sérgio de Oliveira. Você tem mania de falar do sofá. Aí, olha esse lance aí. Eu não sei isso. Brincadeira, olha lá. Olha lá. Empurrou o jogador. Não foi nada, não foi nada, tá vendo? Brincadeira, Obina. Não faz isso não, Obina. Você tem mania de falar do sofá. Você está tirando o sofá. Que isso, é brincadeira. Está tirando o sofá da sala, hein? Você nem foi chamada com essa. Está tirando o sofá da sala. Está tirando o sofá da sala. Deixa eu te falar, Obina com oito quilos a mais, ninguém aguenta, não. Olha esse lance aí, vamos ver. Aparecem os defeitos. Se jogou, deu um rabo. Foi claríssimo. Eu acho que o Berola sempre cava falta. Não, não, não. Ele ficou esperando e entrou bom no goleiro. Eu não achei que foi pentamelo. O seu goleiro é muito bom. Isso aí eu tenho que tirar o seu apelo. Olha lá, ele foi escandaloso. Ele jogou, se jogou. Esse menino é muito bom. Mas esse lance o jogo não estava impedido. Não foi impedido. Mas já estava 4 a 0. Eu já tinha ido até embora. Você entendeu? O árbitro, ele não deu uma falta para o América até 20, 25 minutos de jogo. Só dava para o Atlético. Gol anulado. Encostava no Atlético. Esse aí não estava impedido não. Mas aí já estava 4 a 0. Agora, deu um gol impedido com 2 minutos de jogo. Você entendeu? Não dava falta para o América. Só dava falta para o Atlético. Olha, se a diretoria do América para o próximo jogo, Salom, pede juiz de fora. A gente pode até perder, mas traz juiz de fora. Vai ser juiz de fora? Juiz de fora? Para de graça. Isso é muito sem graça. Juiz daqui de Minas Gerais, a gente não ganha. O Zé Angélio, o diretor de arbitragem. Eu parei com o Forrobol, categoria de base, porque não aguentava arbitragem. Não ganha, não ganha. Não tem jeito. Não, não. Não tem jeito. Agora eu me sinto humilhado. Não, o Atlético massacrou. O Atlético massacrou. O gol há muito tempo. Depois que você faz um gol impedido com 2 minutos, você vê. Aí até minha avó. Até minha avó. Eu cheguei aqui com tua meta, falei 5 a 2. Eu cheguei aqui, falei 4 a 1, acertei de novo. Agora eu não quero acertar. Vou falar 10 a 0 para não acertar.